Império da lei, há de chegar no coração do Pará. Oxalá. Às vezes, a ficção é a melhor maneira de revelar a verdade, e, aliás, costuma dar muito certo. Da matéria-prima da realidade, da notícia, tramar um faz de conta, uma série de ação, por exemplo, para desvelar o real de forma ainda mais vívida do que qualquer documentário faria. Aliás, a série que nos reúne hoje foi concebida por uma produtora de documentários que se propôs a esse desafio, contar uma história real, que está acontecendo, em linguagem dramatúrgica, para que mais gente veja o que precisa ser visto, conheça o que deve ser conhecido, se emocione com lágrimas e sangue de verdade. Estou falando da nova série da Globo, Aruanas, que estreia em 150 países. A trama gira em torno da Amazônia e seus conflitos. É uma história, ou melhor, são histórias de paixão, idealismo, violência e morte. No Globoplay, ela já está disponível, mas o primeiro episódio passa amanhã na TV aberta, aqui na Globo. Vamos aproveitar. Para falar sobre Aruanas, hoje a gente recebe as protagonistas. Dêbora Falabella, Thaís Araújo e Leandra Leal. 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 Ir à Amazônia é sempre uma coisa meio perturbadora, para não dizer transformadora. Te transformou de alguma maneira a você? Ah, me transformou. O que aconteceu contigo? Eu tinha ido há um tempo atrás com a minha filha, porque a minha filha, com 6, 7 anos, começou a estudar sobre a Amazônia e pediu para ir. Então, eu já tinha tido um contato turístico. De turista. Fiquei lá, fiquei muito impressionada, porque no hotel só tinha turista de fora do Brasil. Não tinha um brasileiro visitando a Amazônia. É caro, inclusive. É, mas acho que nem era isso. Tem um turismo muito forte que não é da gente do país. Não sabem o que estão perdendo. Não sabem mesmo. E depois, quando eu fui com a série, eu fiquei... Talvez eu e a Thaís, a gente tenha ficado menos tempo, mas Leandra ficou lá numa imersão. Leandra ficou quanto tempo? 45 dias, eu acho. Direto? Direto. Uau! Eu voltei para votar. Fiquei aqui 10 horas, fui lá, votei e voltei. Esse é o espírito cívico típico de Leandra. Essa moça envolvida com o Brasil desde pequenininha, de berço. As causas e as coisas brasileiras. Eu te interrompi. Você falou que tinha ido como turista e depois a experiência profissional foi diferente. Deve ter sido porque... É, porque foi muito forte. Eu tive contato com, mesmo que tenha sido na ficção, com coisas que eu realmente nunca tinha tido. Eu lembro que eu comecei a filmar na Amazônia uma cena de um massacre indígena. E foi muito forte porque era realmente uma aldeia indígena no Rio Negro, com atores e a figuração também eram indígenas e que estavam ali maquiados e ensanguentados. E a aldeia estava também, como se tivesse ali acabado de pegar fogo. Foi o meu primeiro impacto. Eu cheguei e já era esse o cenário. Acho que a produção fez isso de propósito, escalar para o primeiro dia, para te jogar, um batismo de fogo. É, mas foi muito impressionante. Vocês... Olha aí. São imagens do making-off. Se eles botarem você, não foi? Sim. Só vai botar sangue neles, né? Não, só nos pedrinhos. Vai transformar os detalhes. Mas ele falou que se as crianças virem, eles vão chorar. Né? É. Ok, podem deitar, por favor. Segura. Ação. A gente gravou uma cena super forte, que era a cena que a gente chegava numa aldeia onde tinha acontecido um massacre dos índios. Tava muito quente. A aldeia já tava com vários focos também de incêndio. E a gente encontrou essa comunidade indígena que vivia nessa aldeia, que eles estavam ali no momento como atores. Foi muito forte. Foi, eu falo que foi um choque grande, assim, porque era muito real. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Que graça. Ainda explorando um pouco o aspecto pessoal dessa experiência, você levou seus filhos, não foi? Levei. Nós levamos nossos filhos. Também. Meus filhos ficaram uns cinco dias lá. Juju ficou mais tempo, né? Juju ficou quase 15 dias. É. É porque também eu fiquei mais tempo, então... É. Mas foi lindo apresentar pra eles e... Foi muito especial. Eu queria muito construir esse imaginário. Pra mim, a minha mãe fez Pantanal, né? Quando eu fui fazer Pantanal, isso eu era bem criança, e isso eu tinha a idade do João. E isso ficou, assim, na minha memória até hoje, como uma experiência muito forte. Essa idade que o João tá é... Sete? Meu João tem oito. Oito. Nossa, isso não esquece. É. Fica impresso de uma maneira... E aí, eles, assim, né? Falam até hoje. Até hoje. Eu achei muito bonitinho, assim, do quarto do hotel, a gente mostrando. Falei, filho, tá vendo aquilo ali? Ele falou, tá vendo, mãe, o mar? Não, João, é um rio. É um rio? Meu João, isso é um rio. E a gente vai entrar nesse rio hoje. A felicidade deles, assim, e dos animais. É tudo... Tá tudo ali, né? É muita vida ali em volta. Mas o comentário do João foi perfeito, porque essa coisa... Não, isso não é um rio, isso é um mar. Os adultos não são tão transparentes assim, mas ficam tão perdidos quanto, porque... Ah, quanto tempo fica tal lugar? Ah, esses são dois dias de rio, né? Dois dias de barco e não sei quantas horas de voadeira. São dimensões que a gente não consegue conceber. É uma inensidão mesmo. E a gente se sente muito pequenininho lá, o que é ótimo também. Ainda mais a gente no Rio e São Paulo, sabe? Rio e São Paulo das grandes cidades. Quando a gente chega no meio daquela floresta, a gente fala... Vamos baixar a nossa bola, né? Baixa a bolinha. Vamos tentar fazer uma brevíssima sinopse aqui. É a história do embate entre uma ONG que descobre que uma empresa muito poderosa está responsável por vazamentos de mercúrio, metais pesados de suas minas. Então, a história é essa disputa entre a empresa, que quer abafar a história, e as ativistas. Leandra é ativista, advogada e a jornalista com um pezinho na militância. Não, acho que todas são ativistas. Todas são. É, todas... Elas fundaram essa ONG quando elas eram ainda muito jovens. Elas têm uma história que elas defendiam um parque que estava ameaçado e, a partir daí, elas encontraram essa paixão por essa militância, esse ativismo ambiental, assim. E essa empresa, além dela jogar mercúrio no Rio, ela também está querendo revogar uma unidade de preservação. E elas descobrem essa manobra. Como aconteceu no governo do Temer, como quase aconteceu, como era para acontecer. Vamos fazer um rápido... Rodar uma promo para dar uma olhadinha naquele cenário inigualável. Rafa, vai! Estas são imagens da Reserva de Kari, no estado do Amazonas. São anos de disputas entre garimpeiros e aqueles que há séculos vivem e preservam aquela região. Parece que é uma área com muito ouro. Essa reserva pode ser a maior ferida a céu aberto da Amazônia. Parece que os índios vão entrar em guerra. A nossa aposta é que a KM lança metais tóxicos na água, no solo e no ar durante o processo de extração do ouro. Quem gosta de floresta é índio e celebridade, Felipe. O povo gosta de dinheiro e dinheiro não vai faltar. Se eu não conseguir o decreto de extinção em 30 dias, você não me paga. O decreto foi assinado sem ouvir a sociedade, na calada da noite. A sociedade está sendo ouvida há muito tempo. A gente precisa gerar empregos, desenvolver aquela região. Essa cidade está podre, podre. Tudo bem, mas o que a gente faz agora? O que é a guerra. Eu adoro o que essas meninas estão fazendo. Eu não vou deixar você em paz. Terol é uma bênção, revela sem esforço todos os nossos inimigos. Abaixar Tá querendo me ajudar ou não quer? Não é você que ama tanta natureza No Brasil, a cada três dias um ativista é assassinado Se a gente segue essa luta com vocês Eles não vão conseguir destruir a gente Vai embora de carica, essa terra é hostil Socorro! E o coração fica assim disparado Leandra, você que tem vocação pra militância É uma coisa que você gosta, que te mobiliza Você se envolveu tanto que você virou Entrou pro conselho do Greenpeace? É, eu tô no conselho do Greenpeace O Greenpeace, eu queria logo falar, tá? Que é uma organização independente Não recebe dinheiro de partido Não recebe dinheiro de empresa Recebe só dinheiro de pessoa física Então quem puder doar também pode entrar no site E o conselho se reúne trimestralmente A gente sabe das campanhas Eles apresentam as campanhas, o que eles estão fazendo E a gente opina, enfim, vê como ajuda a divulgar, né? No meu caso, mais isso E agora o Greenpeace, ele tá bem focado na questão do desmatamento Do Cerrado e da Amazônia São as campanhas que estão sendo levantadas agora E a preparação de vocês pra série também teve uma parte nos escritórios do Greenpeace A gente fez treinamento A gente fez treinamento O que treinamento? Treinamento pra ação Ação? É, não, não, ação Ação mesmo Ação não violenta Ação não violenta Ela faz ação não violenta Essa é a bandeira do Greenpeace Exatamente, essa é a bandeira Mas até pra essa ação não violenta, você tem que ter um treinamento Você tem que saber como se coloca com o corpo pra você também Mas onde foi esse treinamento? Dentro do Greenpeace, aqui em São Paulo Vocês, inclusive, agora, se precisar, chama a Thaís que já tá treinadinha Amor, coloca assim, ó É porque o treinamento é meio êxito O negócio é você ficar com o corpo mole e sempre um ligado ao outro É isso, a resistência passiva Porque também você fica com o corpo pesado É mais difícil da pessoa te tirar dali Então você tá mais tempo resistindo e se colocando ali Olha só, e você, pra fazer uma repórter Você conversou com jornalistas especializados, assim, em meio ambiente? Eu conversei Eu tive uma reunião com algumas jornalistas que cobrem meio ambiente De São Paulo, assim, algumas E elas me contaram inúmeros casos E fiquei muito impressionada como que elas também se envolvem emocionalmente com isso E são também, acabam participando desse ativismo e dessa militância E elas falam muito... Eu conheço alguns casos que largaram o jornalismo e foram pra militância pura E elas falam muito sobre os jornalistas que estão na zona de guerra Que esses realmente, assim, são ameaçados também Você chama de zona de guerra? Elas chamam de zona de guerra Aqui no Brasil? Ali no Pará? Eu conversei com uma jornalista chamada Paulina Chamorro Ela tem blogs e podcasts e faz um trabalho muito interessante E ela fala assim mesmo Ela fala que o mais interessante é entender como que esses jornalistas que moram lá São realmente ativistas também E são ameaçados, assim como as pessoas que estão exercendo esse ativismo Mas continuam exercendo seu ofício ali Pela paixão e pela importância da causa Vamos falar agora com os criadores de Aruanas A Stella Renner e o Marcos Lisset, da produtora Maria Farinha Estão aqui na nossa plateia Por favor, vamos aplaudir Eu acho que não foi nenhum fit escarraldo Mas filmar na Amazônia não é fácil Vocês foram para a estação seca para evitar a chuva Como é que foi o primeiro dia? A gente, na verdade, escolheu Primeiramente, muito obrigada de ter a gente aqui Obrigada A gente que agradece Boa noite A gente escolheu uma estação onde o rio estava com as águas altas Porque a gente tinha inúmeras cenas de barco Então é o chamado inverno, quando chove A gente começou a filmar em agosto, setembro, outubro Mas, claro, a gente começou a fazer visita de locação muito antes Foram oito meses de idas e vindas entre São Paulo e Amazônia Mas não tem opção chuva lá Se choveu, choveu É, choveu, choveu E, curiosamente, choveu no primeiro dia de filmagem Numa cena da Leandra Com um monte de indígenas e figurantes E uma cena muito mágica Porque a gente trabalhou com todos os locais ali Foi muito legal a interação E depois choveu no último dia Quatro meses depois Quarenta dias E, curiosamente, na mesma cena Porque vocês sabem que a gente filma o começo da cena aqui Depois o término da cena ali E foi muito interessante A gente se sentiu muito lavado pela Amazônia Assim, no bom sentido, abençoados pela Amazônia Eu estava nessa produção ali atuando Muito Tupã Tupã E chuva na Amazônia não é garoa Não é garoa Para vocês decidirem que não Roteirista, roteirista, diretor, produtor Não é Existem resistências, né? Ah, não, mas tal pessoa é melhor Não, a gente vai ter sim E em lugar de decisão Mulheres e homens com essa igualdade Então, as atrizes gostaram muito Elas sempre falam que foi muito especial Olhar para a equipe Ver 50% de uma equipe técnica Que normalmente é muito masculina Você se encontrar ali, né? Muito obrigado pela presença E pelo belíssimo trabalho Eu queria Vocês já têm um bocado de experiência De muitas produções, direções Em que seria diferente essa série Se fosse convencionalmente masculina Conduzida por homens E de maioria de homens O que é diferente para vocês como atrizes? Acho que é um olhar A gente ganha um olhar Estranho falar Mas a gente ganha um olhar novo A gente ganha um olhar diferente Eu, por exemplo Tinha cenas de sexo A gente tinha outros diretores A gente tinha umas três diretores homens Tem o Manguinha também, né? Tem o Mangu Carlos Mangu Ele era o nosso diretor artístico Eu, por exemplo Tinha uma cena de transa E aí eu pedi para que fosse a Estela dirigindo E prontamente fui atendida pela direção Por toda a direção Porque eu falei Eu quero um olhar diferente A maioria das cenas que eu já fiz Desse tipo de cena A maioria esmagadora Foi dirigida por homens Eu quero um olhar feminino Sobre essa história E você reconheceu a diferença? Total E tem outra coisa também, Pedro Que é assim Todo mundo é autor Quando você faz uma obra de dramaturgia Quando você faz o seu programa Todo mundo aqui é autor do seu programa Os câmeras Todo mundo que está aqui Participa Não só você, né? Na dramaturgia é a mesma coisa Todo mundo é autor Então as meninas que fizeram o áudio Nossa equipe de áudio Era toda feminina Está contando também a história dessas mulheres Quero perguntar para a Débora Quem é Sara? Sara é uma atriz indígena Que eu tive o prazer de trabalhar na série Acho que eu tive mais contato com ela Porque a minha história está ligada à história dela E é uma... Vocês ficaram amigas? A gente ficou amiga A gente se fala E ela mudou para São Paulo Com a família inteira dela Ela morava em Manaus Com o irmão, a irmã Que também são atores Com os pais Que também desenvolvem um trabalho De passar a cultura indígena adiante E eu fiquei muito impressionada Assim, de ter... De estar ali ao lado dela Porque ela é uma menina Além de ser ótima atriz E muito verdadeira E ao mesmo tempo Muito consciente de tudo Assim, então para mim foi um aprendizado Estar com ela E ela hoje está em São Paulo Porque ela fala que Manaus estava ficando difícil de morar Primeiro pela falta de acesso A muitas coisas A cultura principalmente E ao trabalho dela como atriz E por causa do preconceito Então ela se sente muito mais pertencente Ao país morando em São Paulo No caso do preconceito contra indígenas Contra indígenas Vamos incluir na conversa agora Um... Alguém que... Para quem essa história Não tem nada de ficção Ao contrário É a vida dela É uma ativista Que já teve o irmão e a cunhada assassinados E ela é hoje uma das principais vozes Pela preservação da floresta Vamos aplaudir Claudelice Santos Claudelice Você mora em Marabá, né? Marabá Deve estar estranhando o ar-condicionado É Uma diferençazinha, né? Muito frio Claudelice O cheiro de café Te faz lembrar de alguém? Da Maria Quem é a Maria? Quem era a Maria? Maria Era a mulher do meu irmão E... É muito difícil revisitar As lembranças Eu vinha pensando muitas coisas E eu jamais imaginei Que essa seria a primeira pergunta Porque... A Maria Era uma excelente mulher E... Além da força que ela tinha Na defesa da floresta E dos direitos humanos Daquela região Ela era muito família Então, o cheiro do café O cheiro do café imediatamente Me lembra ela Ela e o Zé Cláudio O que eles faziam E por que eles foram assassinados? Eles defendiam a floresta em pé E defendiam a autonomia das pessoas Que moravam ali naquele lugar Então, eles incomodavam muita gente Políticos, empresários Fazendeiros E... Essas pessoas se reuniram um dia E acharam Decidiram que eles não deviam mais viver Eles moravam numa área preservada Isso, numa área de assentamento Água extrativista E que era ameaçada de alguma maneira? Estava ameaçada? Desde quando foi homologado Ele foi criado em 97 E a filosofia era agustrativista Que se tem a floresta em pé Mas que também se produza Através da agricultura Só que o potencial madeireiro Principalmente das castanheiras Era muito grande Então, começou a pressão muito forte A partir de 2002 Muito mais forte ainda Contra a floresta Principalmente para a derrubada das castanheiras E aí, seu irmão Ia para o embate Ia para o embate E... Olha, pode-se dizer tudo do assassinato Do Zé Cláudio Menos que faltou aviso Ouçam o próprio Zé Cláudio falando num TED Eu vivo com a bala na cabeça A qualquer hora Porque eu vou para cima Eu denuncio Os madeireiros Denuncio os carvoeiros E por isso Eles acham que eu não posso existir Essas árvores que tem na Amazônia São as minhas irmãs Quando eu vejo Uma árvore dessa em cima de um caminhão Indo para a serraria Me dá uma dor Porque É vida Porque ela está lá purificando o ar Ela está lá dando o retorno para nós Que homem bonito, né? Até a cor dele Uma cor de árvore Assim, bonita Mas você não consegue nem assistir Cláudio Eu vi que você desviava os olhos Isso ainda está muito Ele ainda está muito vivo em você Uma coisa O mandante Os assassinos Foram presos Foram julgados Em que pé isso ficou? Eles estão soltos E estão soltos na região Eles não saíram de lá, né? Foi um processo muito doloroso Para nós, familiares Porque A gente teve que ficar o tempo todo Lutando por justiça Hoje você Você Herdou a luta do seu irmão Como é que é a sua vida hoje? Nós sempre moramos Nessa área, né? Ser ativista A gente sempre foi ativista Defender a floresta A gente sempre defendeu Só que depois que Acontece uma tragédia dessa Tão perto Tão próximo A gente já tinha outros companheiros assassinados Que a gente encampa A luta por justiça também Mas Quando vem Quando é com você Quando rasga a tua carne Você pensa Eu não quero que outras pessoas Passem por isso Eu tenho vários companheiros Ameaçados de morte Tenho vários companheiros Que já sofreram violência Que sofrem a violência Enquanto nós estamos conversando aqui Tem companheiros sendo assassinados Tem companheiros sendo ameaçados de morte Então Só reforçou mais ainda Aquilo que a gente já Tinha dentro da gente Que é a sede por justiça E principalmente Para que aquelas pessoas Que defendem a floresta Que não tem como se proteger sozinha Continuem vivas fazendo isso Pela sua experiência O que tem de diferente Da atuação das mulheres na floresta? Ah, grande Tem um grupo de mulheres Chamado Getai Que é o grupo de trabalhadoras artesanais Extrativistas Que eu compus Quando eu estava No assentamento Que foi criado Pela Maria Pela visão Que ela tinha Muito ampla Da utilização da floresta O olhar da mulher Sobre a floresta Ela é Ela é complexa Não estou discriminando Os companheiros Mas nós vemos a medicina Obrigado A gente vê o bem-estar A gente vê Mais além E não é o olhar romântico É o olhar de ver a floresta E ver ela útil em pé Não é aquele olhar romatizado Ah, floresta Árvore em pé Não Ver utilidade nela Ver bem-estar nela Ver como sobreviver dela Sem precisar destruir A preservação Ela não é um obstáculo Ao desenvolvimento Ao progresso Pelo contrário As mudanças climáticas Que a gente está passando E que vai passar Cada vez mais Elas estão diretamente Ligadas ao desmatamento 70% Da emissão de gases Que a gente faz Hoje em dia no Brasil Vem de desmatamento Então se a gente Não se conscientizar Disse da importância Que essa floresta em pé tem Não vai ter chuva Para as produções agrícolas Daqui do Sudeste e do Sul E outra coisa Eu acho lindo A Aruana estar Indo para o mundo Falando sobre esse tema Falando sobre preservação Falando sobre a vida De ativistas aqui no Brasil Que dão suas vidas Por isso Porque a gente sustenta Dois títulos Vergonhosos A gente é o país Que mais mata ativista A gente é o país Que mais desmata E a gente não é O país que mais preserva Isso é uma mentira É uma fake news total A gente não é o país Que tem mais floresta Em pé no mundo não É a Rússia A gente é o segundo lugar É lindo estar indo Para o mundo inteiro Porque eu acho Que o mundo Ele é um aliado nosso nisso É um aliado Nessa nova consciência O Brasil não vai conseguir Acordos comerciais Como a gente está querendo Se a gente desmatar Se a gente não cumprir O código florestal É um tiro no pé É um tiro no pé Da nossa produção agrícola É um tiro no pé Da nossa imagem Fora daqui A gente tem que mudar A nossa imagem Sobre nós mesmos E eu acho que lá fora Tem que ajudar a gente nisso Vou aproveitar essa bem-vinda A politização da fala da Leandra Para perguntar para a Claudinice Você já viu alguma coisa da série? Já assistiu algum pedaço? Eu vi um pedacinho Um pedacinho Tem um pedacinho Que eu queria mostrar para você Que é meio como se fosse Dedicado a você Olha só No Brasil a cada três dias Um ativista é assassinado Irmã do Horos de Sangue Valdemir Splander Terezinha Rios Pedrosa A gente segue essa luta com vocês Francisca da Chaga Silva Silvino Nunes Golgueia Quente São de Sousa Antimilson Pereira do Céu A gente tá com vocês Luiz Vieira Lima Cátia Martins Luiz Carlos Bardos Marielle Franco José Cláudio Ribeiro Maria do Espírito Santo Edilene Matheus Corto Ana Cláudia Barros Baliceira da Silva Lins Cacique Antônio José Mique Claudino Ítalo Eduardo Didi Barros Rogênio Flárez de Sousa Manuel Índio Arruda Chico Mendes Vocês não morreram Vocês viraram sementes Vendo isso, Claudinice, o que você espera que essa série possa fazer pelo legado do seu irmão? O que nós esperamos é que o assassinato do José Cláudio Maria sirva para que outros ativistas continuem vivos. Eu assisti uma parte e só o que me vem à cabeça é o que nós estamos fazendo para manter as outras pessoas vivas defendendo a floresta, diminuindo elas, comprando produtos que são molhados de sangue, suor, de trabalho escravo, de assassinato, de violência, de prostituição forçada. A única coisa que eu espero com uma série é que as pessoas olhem para ela com carinho e se vejam nela, se sinta na pele de um ativista que está com uma bala na cabeça antes mesmo do gatilho ser apertado. E como ambientalista, quais são as suas maiores esperanças e os maiores temores com esse novo governo? Não responde agora, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta em instantes. Aplausos Aplausos Bem-vindos de volta! A nossa conversa hoje é sobre a série Aruanas e sobre o tema que ela aborda, ecologia, Amazônia, como é que a gente vai lidar com esse desafio de preservar a Amazônia e, ao mesmo tempo, gerar desenvolvimento e prosperidade para o nosso povo. Vamos aplaudir aqui Débora Falabella, Caísa Araújo, Leandra Leal e ativista Claudelice Santos. Então, Claudelice, quais as suas... Os temores eu acho que a gente já pode adivinhar. Eu queria saber quais as esperanças que você tem com esse novo governo. A única esperança que eu tenho é que eles voltem atrás do que eles estão fazendo. Eles estão acelerando a destruição do nosso lar. O estado do Pará é o estado que mais desmata, é o estado que mais mata. Isso pela ação ou omissão do próprio estado. Então, a única coisa que a gente espera é que ele volte atrás. Só que eu não sei como que a gente vai criar esperança quando o próprio governador... Tem nas mãos agora a possibilidade de vetar um decreto que foi aprovado às escuras, como tudo enquanto está sendo nesse país nos últimos meses. Um decreto-lei que privatiza áreas de reserva. Está nas mãos dele. A única coisa que nós podemos esperar é que ele olhe para o povo dele com carinho e vete por completo esse decreto. No contexto federal, é muita tristeza. É muita tristeza porque nunca foi fácil. Nunca foi fácil para a gente, mas agora está um absurdo. Sobretudo contra nós, ativistas mulheres, sobre os nossos companheiros, sobre os nossos amigos indígenas e quilombolas. É muito triste ver todos os dias notícia de que companheiros de luta estão morrendo. E estão morrendo porque tem acelerado a violência, porque tem acelerado o desmatamento, porque áreas novas de expansão agrícola e de expansão de campo pagado têm aumentado. Nosso povo só precisa que esse governo simplesmente pare de nos matar. E se for olhar todos os governos que vieram antes, a devastação percorreu todos os governos. A gente nunca teve uma política. Mais a esquerda, mais a direita. Continua a mesma coisa. Como que a gente pode convencer que a causa do meio ambiente é muito acima de direita e esquerda? Mas ela não é uma causa de direita e esquerda. É uma causa universal. Quem quer comer agrotóxico e ter câncer? É isso. É simples. Quem quer ter o seu rio poluído? Quem quer não ter mais chuva? Quem quer ter essas grandes enchentes que a gente assistiu esse ano? É tudo isso em decorrência de falta de política ambiental. Você foi a Londres, lançaram o Anas. E a recepção? Foi uma experiência para a gente. Primeiro porque foi a primeira vez que a gente exibiu. Estávamos nervosos porque o primeiro público que assistiu era um público que não era também o nosso daqui. E era um público específico? É. Tinha muitas pessoas ligadas a ONGs ambientais. Acho que a maioria do público era... Todo mundo informado sobre o assunto. Todo mundo informado. E foi uma recepção muito boa. Acho que por essa questão de realmente usar da dramaturgia de algo que possa chegar de uma forma muito fácil no público e chegar fácil no público que já reconhece essa dramaturgia como algo nosso também. A gente produz novela e dramaturgia há anos. É cultural isso para a gente. E chegar falando de um assunto tão urgente que nos interessa tanto. É tão importante despertar o pensamento pela vida, a emoção. Você foi a Nova York que lançaram. Não fui a Nova York. Também foi... Chegou bem? Foi ótimo. Foi ótimo. Era um público também que a gente pode chamar de iniciados, das pessoas que já pensam esse assunto. Que talvez seja o público mais crítico, porque a gente está falando de um assunto que eles conhecem. E o trabalho deles. E foi absolutamente bem recebido. E o que eu acho muito legal dessa série, assim, a gente... Claro, a gente quer falar para os iniciados, mas a gente quer muito falar para quem nunca pensou sobre o assunto. Principalmente. A gente quer falar para todo mundo. E a série tem elementos que vão captar as pessoas também nisso. Tem uma dramaturgia muito rica, interessante. Muito bem amarrada. Personagens com conflitos. E é uma série também de ação. Ela é pop também. Que sentimento que você gostaria que ficasse no espectador depois da série? Que transformasse alguma coisa na vida dele ou na maneira de olhar o mundo? Eu acho que cada um... Eu gostaria que cada um se potencializasse. E tivesse despertado dentro de si uma responsabilidade, sabe? Cada brasileiro é responsável pela sua floresta. Cada brasileiro tem o dever de cuidar, de preservar. Através disso, através do seu consumo, do que você... Você vai querer consumir produto que tem sangue, como ela falou, sabe? Você vai querer consumir... Você vai querer importar desmatamento para a sua casa? Não. Cada um tem a responsabilidade disso. E nem custa tanto, né? Não. Só um pouquinho de atenção. É só atenção. É isso. Os seus hábitos cotidianos, eles podem ser transformados com simplesmente consciência e atenção. Claudenice, você tem duas filhas, né? Claudenice, você tem duas filhas, não é isso? Sim. Elas vão seguir o seu caminho. O que você espera de melhor para o futuro delas? Bom, primeiro, eu espero que elas sigam os seus próprios caminhos. Eu tento não influenciar, claro, mas a empresa é muito forte. Até mesmo porque José Cláudio e Maria eram padrinhos delas. Então, a dor e a falta ainda hoje é muito grande e, claro, que influencia. E é óbvio que eu espero que elas continuem a luta da nossa família. Todos os nossos ancestrais têm o pé na floresta. Aliás, o corpo todo na floresta, né? Nós somos de linhagem caiapó e gavião, já desaldeados, claro, há muitas gerações, desde a minha bisavó, meu bisavô. Mas a gente tem essa responsabilidade passada de geração em geração através das nossas narrativas das nossas bisavós. Claudenice, muito obrigado por ser nossa Aruana. Muito obrigado, Leandra. Muito obrigado, Thaís. Obrigado, Débora. E olha só, amanhã, logo depois de Dona do Pedaço, assistam o primeiro episódio de Aruanas. Depois é só emburacar no Globoplay, tá? À vontade. Tchau, valeu, até a próxima. O império da lei há de chegar no coração do Pará O império da lei há de chegar no coração do Pará O império da lei há de chegar no coração do Pará O império da lei há de chegar no coração do Pará O império da lei há de chegar no coração do Pará O império da lei há de chegar lá no coração do Brasil O império da lei há de chegar no coração do Pará O império da lei há de chegar no coração do Pará Obrigado.